Fala aí meus queridos, aqui é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mano, mais um vídeozão começando aqui no canal, daquele pique, daquele jeito, então já deixa aquele likeão. Mano, no último episódio aí a gente pegou o level máximo, foi algo muito incrível e mano, agora eu tô me vendo numa relação de amor e ódio. Porque eu tô vendo que eu vou ter que jogar, começar a jogar muitas rides, né, e os meus amigos ainda não tão aqui, acaba que muitas vezes quando eu vou jogar rides os inscritos acabam brigando. E mano, muita gente também falou, ah João, vai lá, faz, é, vai atrás de balte, faz não sei o que, faz aquilo ali, parará, e mano, o seguinte, acabaram de me dropar uma fruta que eu nunca comi, que ela pode ser ruim, que é a fruta da barreira, eu nunca comi essa fruta, eu nunca vi ninguém jogando com ela. Então eu estou pensando seriamente em comê-la pra testar, até porque todos, mano, toda vez a gente tem esse objetivo de fazer isso, e cara, eu vou comer, velho, eu vou comer, e eu comi a barreira, mano. Eu comi a barreira, velho, eu nunca usei a barreira na minha vida, tá, isso aqui dá dano? É algo que eu não sei, né, tem que, tem que dar dano, né, porque tipo assim, se isso aqui não der dano, mano, como é que tu vai, sei lá, fazer alguma coisa da sua vida? Então peraí, deixa eu já fazer o seguinte aqui, ó, deixa eu já vir aqui com, ih, ela não é logueia, nossa, já começa por aí, mano. Tá. Ok, já pegamos uma maestria bacana aqui. E mano, falando em maestria, eu tô me lembrando de uma coisa que aconteceu no último vídeo, aonde eu vi bastante gente, é, falando sobre, tipo assim, Nossa, João, seu editor é burro, ou você é burro, o que que adianta você ter tampado e em tal lugar aparecer, ou que não sei o que, só que gente, o fato de eu perguntar pra vocês qual que é a maestria, qual maestria vocês acham que eu tava no Black Lag, é uma interação pro vídeo. Deixa eu ver se eu tô aqui sobre... Nossa, é uma interação pro vídeo, é algo pra gente poder testar no vídeo, pra, tipo assim, pra que fosse algo diferenciado pra gravação, entendeu? Pra, tipo assim, pra ter uma interação com vocês no comentário, tal, não era pra, tipo, ai, nossa, vazou aqui, que não sei o que, não, gente, era, tipo, simplesmente pra isso. E às vezes vocês não entendem, mano, o que que a gente faz, tipo assim, independente se apareceu lá ou não, Então, eu queria ver se vocês iriam comentar e quem iria acertar, né, mano, era essa a intenção ali naquele momento. Então, mano, ó, deixa eu derrotar você, é triste isso daí, hein, mano, deixa eu usar um ataque surpresa aqui, ó. Cara, que fruta engraçada, mano, coloca mó barreirão, véi, deixa eu usar o ataque surpresa, Levo 77, o pessoal cascou o bico, mano, isso aqui, que doido, mano, eu nunca vi ninguém comendo a barreira, velho, e eu acabei comendo, Eu acabei mais comendo porque eu tenho uma, uma light aqui, e, na pior das hipóteses, eu posso comer essa light após tudo isso, mano. E foi por isso que eu falei, velho, eu vou pegar e vou comer a barreira pra ver o que que vai acontecer, o que que vai rolar. Meu Deus do céu, os caras tá, tá insano aqui, tá, pelo menos o pessoal tá me ajudando, mano. Ela, ela, eu tô vendo que não é lá aquelas coisas não, viu? É, tipo assim, mano, por isso que eu falo que é bom a gente sempre ter estatuto da surpresa, prisão de barreira. Nossa, esse aqui é bom. Cara, ela tem uns ataques até que legal, velho, tipo assim, não é a melhor fruta de todas, mas... Ela tem sua característica. Ó, 95 de maestria. Mano, e se eu for lá no Jellin, deixa eu ver. Eu não preciso mais de missão, não preciso mais pegar missão, só coisa linda. Nossa, a escada não vira. A escada continua, mano, até eu mandar parar. Tá, vamos lá, prisão de barreira. Nossa, cadê o Jeremy? Ataque surpresa. Aqui, já toma um bico down. Nossa, mano, ele cabeçou, velho. Deixa eu ativar meu hack aqui. Nossa, mano, eu tô tomando dano, hein? Nossa, tô tomando dano, hein? Jeremy tá... Ah, tá insano hoje, velho. Vamos lá, ataque surpresa, mano. Esse ataque surpresa é muito engraçado. Cara, mas esse aqui da prisão de barreira é bom, hein, mano? Esse aqui... Ó, esse aqui empurra. Deixa ele lá atrás. Cara, tipo assim, não é uma fruta tão ruim igual eu pensava que era, não, mano. Ela é até que legal, só que ela não dá muito dano. E, tipo assim, as habilidades dela não são aquele... Aquele estouro igual... Nossa, errei. Igual a gente pensa. Calma aí, deixa eu usar aqui. Pronto, deixa eu ver. Nossa Senhora, peguei 108. Peguei bastante. Peguei uma maestria bacana, mano. Uma maestria 108. Nossa, não, mano. A locomoção dela não é boa, gente. Não é boa, mano. Já tô vendo por aí. Se você quer a barreira, tô vendo que não é algo, assim, muito... Muito vantajoso, não. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Ataque surpresa. Mano, ataque surpresa é muito bom, velho. E esse da prisão de barreira também é excelente. Cara, vale a pena, mano. Por isso que eu falo que é muito bom você experimentar todas as frutas, cara. Porque tem fruta diferenciada, mano. Vamos lá. Beleza. Tome. Ataque surpresa. Mano, que fruta engraçada, velho. Quem eu acho que racharia o bico... Nossa, quem eu acho que racharia o bico com essa fruta é a Laura. Só que, mano, eu não acho que eu aguente até a Laura aparecer com essa fruta, velho. É... Porque, mano... É tenso, velho. É tenso. Ainda mais que eu quero começar a ir raid, a fazer as coisas e ir com essa fruta. Ela não vai ser muito boa, não. Outra coisa que eu também tô querendo fazer, que vai custar uma bocada de fragmento, é mudar a cor do haki, que eu quero mudar. E também tem a questão... Mano, eu quero... Depois eu vou testar o quão longe esse ataque surpresa vai. Eu quero testar o haquinha, como eu falei pra vocês. É, mudar a cor do haki, na verdade. E... Mano, tem mais o que que eu quero fazer? Eu quero... Nossa, foi lá, mano. Eu quero usar um novo... É... Eu quero liberar o... 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 O Fishman Karate, mano. Eu quero colocar ele no V2, que aí o negócio tá... Será que dá pra levar dois? Não, só dá pra levar um. Tome. Cara, muito bacana essa ideia, tipo assim, de ser, de fato, uma barreira. 122. Já, já eu pego o máximo aí que dá pra pegar com ela. Ela também não é uma fruta que, tipo assim, requer... É... Como eu posso explicar? Ela não requer... Uma maestria muito alta pra, tipo, utilizar os ataques dela. 125. Usar aqui. Será que vai matar? Matou. Boa. Cara, eu não vou em outro lugar upar a maestria, porque eu acho que aqui a gente consegue upar tranquilo. Não é muito alto. Não é uma maestria gigantesca que eu... Que eu vou, tipo assim, precisar, né... É... O Pátio. Tipo, vamos ter mais sossegado e tal. 123. A gente pega tranquilinho no azeite. Eu ainda quero terminar de pegar... É... Mais 3600 antes de trocar a Black Lag, mano. Porque eu gosto da Black Lag. Tá, pegamos. Agora, falta o último. Torre de barreira. Vamos ver isso aqui. Breula, eu acertei o cara. O cara tá uma acertada ali. Caramba, mano. Macetei os bichos, cara. Que doideira, mano. Carambola, velho. Nossa, que da hora, mano. Diferenciado esse ataque aqui, hein. Esse eu não esperava. Esse eu vou falar pra vocês que eu não esperava. Ataque surpresa, muito bacanão. Muito da hora. Ó, tome ele. Tome ele. E agora entra mais em questão, né, gente. Tipo assim, eu tenho que ver o que vai ser a melhor fruta pra mim nesse momento. Por que que eu tô dizendo isso que eu tenho que ver agora? Porque, tipo assim, não tem mais essa. Ah, João, fica com a Light. Porque a Light, ela é a melhor. A Light, ela não sei o quê. A Light, ela é isso. A Light, ela é aquilo. Não, não tem mais essa. Porque eu já tô level máximo. Então, eu não preciso necessariamente de uma logia pra poder ficar upando. Depende de qual é a minha intenção. Se eu quero tirar um PVP, se eu ainda quero pegar. Porque ainda tem ser espadachim, né. Pra ser espadachim, é muito legal ter uma logia pra você upar. Porque, mano, agora que eu vou querer upar espadachim, é só maestria. E maestria, eu posso utilizar o do método Out of the Click. Pra conseguir pegar maestria. Tipo assim, eu necessariamente não preciso ficar aqui. Ainda mais quando você é espadachim, mano. Porque é espadachim, você pode deixar o boneco lá batendo até um fim. Porque além, tá safe. Deixa eu ver. Caramba, mano. E tipo, velho. Ô, eu vou falar a minha verdade. Eu acho que valeu a experiência, hein, rapaziada. Deixa eu ver quanto dano dá. Mano, dá bastante dano. Mano, e os caras estão tentando me ajudar aqui a upar maestria. Mal sabe que eu já tô com a maestria, tipo assim, bala, velho. Só tô upando por capricho mesmo. Mas o que eu quero mesmo, terminar de upar, colocar no level 600. É o Death Step, né? O Blacklight D2. E uma coisa que eu não... Mano, eu não sei se vocês têm muita, tipo assim, muita curiosidade em saber. Quanto que dá, tipo assim, com tudo no máximo. É... Do Death Step, tipo... É... Colocar todas as variáveis. Onde, tipo assim, eu uso o capacete lá. Onde eu uso tal coisa. Vê o máximo de dano que a gente consegue tirar com o Death Step. Mano, já consegui. Agora, eu não sei se eu como a Light. Eu não sei qual que é que vai ser. Porque, tipo assim, vai aparecer a Factory. Cara, eu vou na Factory de Barrier. Deixa eu ver se todo mundo aceita os meus aliados. Mano, mandei aliado pra todo mundo. Eu vou na Factory de Barrier, mano. Quero ver o que vai virar isso aqui, velho. Vai virar uma bagunça, mano. Factory de Barrier, mano. Nossa Senhora. Eu ainda quero muito testar a Gravity. Que é aquela que eu consigo cortar as coisas. Consigo fazer muita coisa insana. E eu queria muito testar ela. Mano, eu vou tentar pegar tudo aqui no Black Lab. Vamos tentar aqui de novo. Toma. Toma. Será que vai ser eu que vou dar mais dano, mano? Ih, não fui eu, não. Nossa, que porcaria. Deixa eu ver o que o pessoal vai comentar aqui. O que veio... O pessoal tá comentando sobre mim, tadinho. Mano, às vezes quando eu tô gravando eu não respondo mesmo porque não dá, mano. Qual veio? Deixa eu perguntar aqui pra ver se o pessoal vai responder. É, não veio nada que interessasse. Achei que talvez poderia vir alguma coisa. Tentei dar o máximo de dano ali, mas não rolou não, mano. E os caras não vão responder? Ou os caras não vão falar? Ah, que fruta veio. Nossa, Spike, mano. Que horror. Bom, agora eis a questão, mano. Eu não sei com o que eu devo continuar. Eu acho que eu vou utilizar a Light por enquanto. Eu vou continuar agora, na verdade, em busca de uma fruta. Eu falei pra vocês que eu ia continuar com a Ice. Mas, mano, eu queria muito experimentar alguma fruta que eu ainda não tinha experimentado. Foi por isso que eu acabei querendo comer a Barrier. E agora com a Barrier, eu acho que eu vou ficar com a Light, mano. Acho que vai ser isso que eu vou fazer. Eu vou ficar com a Light. Tem a Magma aqui, mas eu acho que, mano, a Magma não é o fluxo pra mim, tá ligado? Se bem que, mano, a Magma é o guia, dá um dano bacana. Só que a diferença é que a Light eu consigo despertar. A Magma eu não consigo. Por isso que eu estou pensando em continuar com a Light. Porque quando, mano, com a Light eu consigo despertar ela. Olha aqui o maluco usando alguns ataques da Light. Mas, mano, ó. Tem vários ataques bons. Então, assim, já ajuda muita coisa. Nossa, faz tempo que eu não uso a Light, né? Doideira. E, mano, dá muito dano. Dá muito dano. Além de que a gente, eu acho que consegue pegar uma maestria bem bacana nela. E, como eu tinha falado, eu acho que seria a Ice que eu iria despertar. Mas, vamos ver. Ainda tem tempo. Eu preciso juntar fragmento. Até porque, pra despertar uma fruta, gira em torno de 13 mil a 17 mil de fragmento. Depende de fruta pra fruta. E eu, mano, tô com pouco. Tenho que começar a juntar. Vou começar a juntar. Vou ver se a Laurinha quer juntar comigo. Vou tentar agilizar meus amigos aí pra gente começar a fazer tudo certinho, tudo bonitinho. Mas, família, mais um videozão. Testamos a Barrier. Feliz pra caramba. Foi divertido. Era algo que eu queria ter feito. E, meus amigos, é isso. Deixa aquele like pra fortalecer a firma. Se inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. E bora. Tchau. Tchau. Tchau.